E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e mais uma vez jogando Rainbow Six. Galera, dessa vez eu vou jogar com dois agentes diferentes, fazendo mais ou menos o mesmo estilo de jogo que eu fiz na última gameplay, no último vídeo que eu postei. E vamos nessa. Vou mostrar as estratégias que eu uso com esses dois agentes aqui. Dessa vez eu vou utilizar o Thermite. Vamos pegar aqui o Thermite, vamos mostrar o loadout dele. Aqui, pra arma primária, galera, como eu falei no primeiro vídeo, eu não gosto de utilizar muito doze em nenhum dos personagens. Então aqui no Thermite eu utilizo o Rifle de Assalto. Vamos aqui. As miras. As miras, galera, eu prefiro sempre utilizar essa mira aqui, mira holográfica de precisão. Muita gente utiliza essa mira aqui que oferece um zoom, mira telescópica avançada. Eu não gosto muito, eu não me adaptei muito a ela. Então eu prefiro utilizar essa holográfica que me dá um ponto de recuo muito bom. E eu tenho uma aquisição de arma bem bacana. Então eu utilizo sempre essa, em todas as armas que essa mira está disponível, eu utilizo ela. Então, esse é o meu loadout do aqui. Vamos para os canos. Eu coloco o compensador. Você pode até olhar ali, padrão de recuo. Padrão de recuo, ele dá uma diminuída. Se você for até aqui no corta-chamas, ele diminui também um pouco. Mas aqui ele sempre vai diminuir mais. Então, quando tiver o compensador, coloca ele. Não aconselho utilizar o silenciador, porque ele reduz muito o dano. De 46 a arma, ele vai para 39, então eu não utilizo. E vamos meter um gripzinho, né? Um gripzinho, nenhuma estabilidade demais. Então vamos nessa. Módulo também, ou mira laser, aqui eu não coloco. Não gosto muito. E aqui é o skinzinho das suas armas, o jeito que vocês preferirem. Eu sempre deixo a arma dourada. Então vamos nessa. Aqui a arma secundária sempre utiliza de maior dano. Não tem segredo. Nenhum, nenhuma, nenhum acessório a mais, né? Eu coloco aqui nele. Deixo também tudo douradinho e vamos nessa. Vamos para o nosso agente de defesa. Agente de defesa, eu utilizei o smoke da última vez. Dessa vez aqui, eu vou utilizar o rook. Eu acho ele muito bom. Se você estiver jogando com um time bacana, ele é sempre essencial. Você pode, você tem uma habilidade especial dele é... Você dá um colete. Um colete de balas, né? Para a galera, então eu acho bem bacana. Agora aqui, galera. O loadout que eu utilizo no rook. A arma, a 12, é de 50 de dano. Aí vem a P90, que é 29, mas tem uma estabilidade muito boa. E tem a MP5. Eu utilizo a MP5. Mesmo esquema aqui, ó. Vocês podem ver. Mirolográfica. Essa aqui não me adaptei, nem comprei nesse daqui. Aqui não tem o compensador, então eu coloquei o corta-chamas. Não utilizo o silenciador, hipótese alguma. E o gripzinho, para manter aquela estabilidade lá no alto. Então, bora lá. Skinzinho da arma também. Vamos nessa. Ah, desculpa, desculpa. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Arma secundária. P9, 38 de dano. Ou essa arma do Rick Grimes aqui, do The Walking Dead. Vamos dela, né? Vamos nela. E bora lá. Vamos jogar. Já vou partir lá para o multiplayer, galera. Que aí vocês não ficam esperando também muito tempo. Beleza? Bom, galera. Começamos aqui na fase de preparação. Vamos atacar, né? Vamos ver. Peguei o Thermite. Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Mais ou menos a estratégia que eu utilizo. Olha, eu acho que eles estão... Embaixo? Não. Será que eles estão aqui em cima? Eu ouvi os caras... Os caras estão em cima. Não deu tempo de pegar. Puta merda. Mas eles estão em cima. Beleza. Aqui em cima dá para invadir de bastante jeito. Já destruí a câmera? Não, ainda não. Sempre destruí a câmera. Como eu falei no primeiro vídeo, São duas ou três câmeras por... Por cenário, do lado de fora. Sempre toma cuidado. Olha, não tem ninguém marotado. Passei aqui e já é errado. Já deveria ter passado olhando para ver se não tinha ninguém com a janela aberta, entendeu? Mas beleza. Não tinha ninguém ali. Vamos nessa. Tentar explodir aqui, né? Já tem uns caras ali já. Deixa eu abrir aqui, galera. Vai lá. Vai lá. Beleza. Sempre abre duas, três entradas, galera. Porque aí você pode... Você pode ter... Confundir o cara, entendeu? Além de ter dois ou três pontos para poder atirar, né? Ver se sempre não tem ninguém aqui em cima. Já vou abrir aqui também, ó. A galera está toda ali. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui. Já tem brother aqui dentro da janela? Não matei ninguém. Quer ver? Já foi. A galera aqui está... Como diz o David Jones, está embrasada, hein? Caramba, não deu tempo nem de fazer nada. Mas beleza. Fui explicando mais ou menos a estratégia que eu uso. Quando a galera vai mais devagar... Beleza. Vamos pegar aqui agora o Rook. MP5. Pistola do Rick Grimes aí. Eu sempre gosto de utilizar escudo ajustável, né? Então... Vamos nessa. Beleza. Beleza. Vamos aqui agora. Já vou soltar o Rook aqui. Habilidade especial. Vamos nessa. Já pego. No mesmo lugar que os caras. Demorou. Deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Deixa eu ver se não vem carrinho por aqui. Como a gente não tem mute... Eu tenho que conter pelo menos os carrinhos aqui. Então eu já fico aqui. Se alguém tiver já do outro lado ali também, já dá uma fortificada, já dá uma ajuda. Os carrinhos tudo subiram pelo outro lado. Vamos ver. Vou ficar por aqui pelo menos na faixa de preparação. Pelo menos... Aqui, ó. Um já foi. Vamos ver se vem o outro. Vai vir mais um ali. Não vai vir, não? Não? Beleza. Ali não é carrinho, não, né? Beleza. Então, bora lá. Vamos abrir aqui. Brother vai ficar ali. Eu fico aqui dentro. Porque aqui já é foda, né? Então... Sempre olha as câmeras. Olha o personagem novo aí, galera. É isso aí, ó. É isso aí, o personagem novo, ó. Vamos olhar aqui. Vamos ver se dá pra ver os brothers. Ó, já tem um ali. Já vou marcar porque ele vai estourar. Então, já marca, ó. Pronto. Marcou. Já destruíram todas de fora. Mas pelo menos a gente já sabe mais ou menos por onde que eles podem vir. O cara já matou um ali, velho. Levou? Deve estar ali em cima. Vamos ver. Aparece aí a cabecinha, vai. Ó. Não ganha ponto, porra. Não? Ó, já foi um. Ó, os caras destruíram a minha mira. Entendeu? Beleza. Tem um só. O cara tá ali em cima. O cara vai ter que entrar por aqui. Então, mantém calma. O tempo é nosso. Ó. Já vai ali o cara, ó. Beleza. Uma kill. Uma assistência. Demorou. Tamo indo bem nessa. Pegar aqui o Thermite. Já. Beleza. É bem disputado, hein, galera. Pegar pelo menos o Thermite é bem disputado. Aqui, galera. Esqueci até de falar. Tem a Granada Frag. E tem a carga de demolição. Dependendo. Se você tiver com o seu time, bacana. Todo mundo tiver com carga de demolição. Você pode utilizar a Granada Frag para dar um combo. Eu gosto de utilizar a carga de demolição. Como eu usei na última. Eu vou usar aqui a Granada Frag para vocês darem uma olhada no combo que dá para fazer. Dá para você abrir, jogar duas granadas e tentar matar. Como não é refém, não é salve o refém. Então, eu até utilizo a granada. Geralmente, quando é refém, eu não utilizo a granada. Porque vai que eu jogo e pega bem perto do refém. Eu vou lá e mato o cara. Mas é muito bom para combar. Então, vamos nessa. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos na fase de preparação aqui de novo. Passar aqui. O cara já foi por lá. Beleza. Vamos ver por onde que a gente vai pegar. Os caras estão por aqui. Os caras estão aqui na salinha de reunião. Tem o Markkaw Brother. Tem um recrutão. Caramba, perdi o carro. Sempre é bom deixar o drone, galera. Que é uma câmera nossa, entendeu? É uma câmera para o time de ataque. Então, se você conseguir deixar o drone lá em uma posição bem legal, vai te auxiliar muito. Inserção em 10 segundos. Faltou 2. O cara deixou até que num lugar aí... Não. Caiu. 5 segundos para inserção. Caiu? Caiu. Tem um cara aí embaixo. Beleza. Dá para curtir. Dá para curtir. Já destruíram a câmera ali. Cuidado para os marotados, né? Montanha, vai por aqui. Está todo mundo lá dentro. Vai que eu vou atrás, Montanha. Vai. Vai que eu vou fazer isso, então. Vai, Montanha. Vamos lá. Está livre. Pode vir. Joga o drone. Abre. Vê. Vai devagar. Abreu. Deixa o Montanha aí na frente. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu pegar meu drone aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum esperto aqui. Sempre dá uma olhadinha, né? Nas salas. Não tem ninguém. Os caras fecharam tudo aqui. Demorou. Vamos nessa. Como aqui já tem, ó. O que eu faço, ó? Deixa eu jogar já uma granada. Deixa eu destruir tudo já ali, ó. Destruir tudo. Tem um pezinho aqui. Já foi todo mundo. Beleza. Puta. Foi 1-0, hein? Essa rodada foi... Isso é louco. Dois escudão. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Essa é mais ou menos a estratégia que eu uso. O time estava muito embrasado mesmo. Então, não deu quase muita graça. Mas, ó. Foi 1. Uma eliminação. Uma assistência. Não morri, pelo menos. Mostrei mais ou menos a minha estratégia. Como eu utilizo. O importante é sempre você tentar ajudar seu time. Então, eu acho que eu consegui fazer isso no ataque, na defesa. Essa é a estratégia que eu sempre utilizo. Espero que vocês tenham gostado. Galera, se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Mas, comenta aí embaixo se você quer que eu faça esse tipo de vídeo com algum outro tipo de agente. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Falou. Fui. Fui. Obrigado.